Oi gente não deixa você ir sem atualização que estamos aqui na correria são quatro horas da manhã é finalizei as barras de chocolate ó ficou assim o papai aqui aberto puxa barra tá no mesmo estilo do que te quer tá aí e aí e ali é e também fiz a estubulata o painelzinha da moana que eu botei as florzinhas e esse aqui a gente fez para dar pastilha que foram três ó o texto bonata que ficou faltando mostrar para vocês aqui também já mostrei e o kit e a barra de chocolate também que ficava o que ficou faltando tá a caixa cenário também ela mostra para vocês a caixa cenário essa aqui é ele eu fiz assim na floresta vem com o Maui e a moana aí a outra moana maiorzinho no barco que eu mostrei hoje para vocês a gente vou usar como vela eu boto comprei a velinha número 4 para lá do lado e ficou uma moana com cabelinho igual aquele lá com o dedinho igual assim a baby com o dedinho que eu não vou fazer hoje vou ver se eu consigo fazer amanhã antes de ir para levar para a escola dela se eu não consegui fazer para levar para a escola eu faço para a noite até que o bolinho e mostra para você está aí estava faltando só isso dos personalizados tá mas aí eu tô aqui ó na bagunça da mesa da casa da minha filha ali tá as maletinha ali tá o sacola e mais as bolsinha lá tá o saco é caixa com os personalizados e aqui também os os donantes que ela fez vou mostrar para você chamar aqui ó ó aqui tá os personalizados aí esse aqui eu vou fazer de vela ó aí eu vou comprar uma velinha e aqui eu vou colocar aí ficou faltando essa caixa cenário aqui ó para fazer até recheadinha eu vou ver se consigo fazer amanhã antes de ir aí aqui minha filha fez uns donantes ó muito bonitinho aí botando assim ela fez rosa azul verde laranja ó aí esses aqui vai ser para as mães como as mães não vão aí a a gente vai botar na bolsinha para cada aluno levar para mãezinha para mãe para as tias aí aqui eu vou guardar agora de personalizado aqui tá o chiquete e ficou faltando só aquela caixinha cenário mesmo aí aqui é bolsinha ó ó para recheadinha já para todas aqui aqui essa colinha com umas lembrancinhas e aqui é aqui ó a manetinha botou o nome de cada criança aqui dentro vai o lanchinho aí a gente já tá aí já enrolou os brigadeiro tá na geladeira mas a gente vai botar o bolo também já tá embaladinho no papel de alumínio para botar aqui o supinho também já tá gelando o donut também que vai te mostrar para vocês o dano que também que vai dentro também já tá pronto ó ó a gente vai botar na mesinha lá lá lanchinho deles já tem o nome de cada um aí a gente fez 15 mas são 12 crianças vão ficar três maletinha lhe é são duas tias então uma para cada dia e outra para a tia da rota que traz ela. Aí aqui, ó, já tá os dois coisinhas de brigadeiro. Os brigadeiros já tão prontos na geladeira. Amanhã a gente só vai botar aqui. O donut também já tá pronto. Ela fez os donuts laranja. Não sei se foi lá. É, laranja. Aí vai botar aqui um donut. O suquinho caixinha, ela também já comprou de uva. Já tá na geladeira geladinha pra gente mandar, porque isso aqui vai ser a merendinha deles. Então, a gente já vai levar a geladinha. O bolo, a Kailene fez de chocolate com brigadeiro. Aí a gente cortou em fatias, enrolamos no papel de alumínio e também vai aqui. E aqui vai o salgadinho, que ela também já encomendou amanhã uma hora, mais ou menos assim. Ela já vai tratar usando fritinho. A gente vai botar aqui e também vamos levar. Esse vai ser o lanchinho que a gente vai botar lá na mesinha, na hora da merenda deles. Amanhã eles não precisam levar a merenda. E já vai ganhar tudinho aqui. Esse kitzinho, suquinho, bolo, salgadinho, docinho, donut. Aí depois, eles vão ganhar a sacolinha com as guloseimas. A bolsinha aqui com as nebrancinhas, que é o tablet, massinha, joguinho da memória e cortador. Então, essa vai ser os personalizados que eu tô fazendo. A gente vou levar pra botar na mesa, porque é um pegmonte de três cilindros ou dois, não lembro. Então, eu vou levar pra poder enfeitar mesmo. Porque esses aqui vai ficar na mesinha pra lanchar e as bolsinhas no chão, pra depois a gente distribuir. Aí depois eu vou trazer de volta os personalizados, só esses aqui que não, que são das tia. É duas tia que ela tem, uma da rota. E esses aqui eu vou trazer, porque aí depois aqui, dessa mesma mesa, a gente vai montar um kitzinho, que eu aluguei assim, com mais bandeja, que ela vai botar uns donuts e uns brigadeiros, um painelzinho de mesa da Moana. Aí eu vou botar isso personalizado e a gente vai cantar parabéns aqui pra família. A vó, a vó, aí essas nombocinhas que a gente vai dar aqui pra vó, a vó, padrinho, e essas coisas. Então, é isso aí. Mais um pedacinho dos preparativos e até amanhã. Eu mostro pra vocês também pro dia, tá bom?